Essa trilha aqui é cabulosa! Bora, bora! Bom dia, desculpe irmão! Fala aí turma, bem-vindos a mais um vídeo! Hoje vamos fazer um rolê aqui na Ueroeira, uma trilha aí que eu gosto muito, que foi a trilha que me deu vontade de comprar um canal de retrátil, quando eu ainda tava com açoa SL 929 e agulhas negras. Agora eu tô com a espinhaço. Além de ser gravity, ela tá com o canal de retrátil, então a gente vai conquistando sonhos, e esse aqui é o maior salto da trilha. Eu vou colocar a bike ali pra vocês verem o tamanho melhor, bem grande. Mas é bem tranquilo, eu já pulei e vou pôr aí no vídeo pra vocês assistirem. Esse é o salto da Ueroeira. Uma distância boa. Eu custei subir. Olha a pressão que a e-bike passa. Caramba! Quem sabe eu consigo fazer um rolê com eles. Eu vou tentar chegar lá no topo, se eles fizerem mais uma queda, quem sabe a gente consegue fazer um rolê com a companhia hoje. Tem mais subindo. Ó! A pressão! São muitos! Música! Não tem jeito. E-bike é uma coisa sensacional pra treinar. E além de ajudar também, né? Pra quem tem dificuldade com mobilidade ou algo assim. E não quer abandonar a bike, aí bike ajuda muito. Mas, fim da fofoca, bora rodar. Bora, bora. Eu deixei o celular gravando. Se ele não tombar, talvez dê pra filmar de fora. Nossa, aumentaram ele e ficou bem mais tranquilo. Agora vou voltar lá porque a memória do celular tá curta. Bora, bora. A gente tá aí com o cara ali. Bom dia, desculpa, irmão. Aí ele não pode tomar susto não. Tem que ir ali. Beleza. Bom dia. Oxe. O cara falou que assustou comigo aqui. O cara disse que não pulou porque assustou comigo aqui. Vixe. Aí é triste. Tava só guardando meu celular na bolsa, nem no meio eu tô. Puleló. A bike tá aqui. E o salto é aqui, ó. Agora que eu subi, os caras deixaram lá. Não consegui filmar eles pulando. Tem bastante gente rodando de bike aqui hoje. Isso é legal. Nossa Deus. Passou de 35% de inclinação ali. Como é que pode? Hoje é dia de estrear meu novo energético. Vocês acham que é a MM, que é doce. Mas na verdade é amendoim. muito bom. Bora turma. Primeira descida no arueira do dia. Custa chegar aqui no topo. Então na hora da descida eu tenho que aproveitar. Bora. Filha da arueira. Tá piscando ou tá gravando. Tá piscando ou tá gravando. Primeiro mais de reconto. Pra ver como que tá a trilha. Desce mais de boa. Na próxima edição tá mais um freio. uma forte que pega. Algum natural um afirma de caminhão. Um��inha. Umfim. 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 Vamos lá. Eita, nossa, dá bem que eu não pulei, eu acho que cai em cima do amigo ali, fiquei com medo. A trilha está bem esburacada, mas está bem divertida, como sempre, essa é uma trilha que eu gosto muito, quase 25 km pedalados em uma hora e 25, consegui emendar esse pulo aqui, agora é tudo, vamos continuar. Aqui para baixo eu não sei como que está, então a gente desce mais de boa. Então vamos lá. Eu acho que eu não tenho nada mais que eu fiz o bairro. Chegamos. Daqui sobe de novo. Essa subida aqui passou de 35% de inclinação. Isso é muita coisa. Agora estamos com 15, 18, 28, 33, 35, 36. É isso turma. 9h52, estou no topo de novo, mas tive que parar para respirar porque essas subidas aí matam. Guarueira é uma trilha muito completa porque a descida é completa, que você tem curva, inclinados, saltos, muita coisa boa e as subidas também são muito pesadas e geram um bom treino. Estou aqui no topo, vou tomar um fôlego e daqui a pouco a gente faz a segunda descida do dia. A primeira foi mais um Recon. Descemos bem, mas dava para ser melhor e vamos ver o que a gente arruma agora na segunda, depois de eu respirar um bocadinho. Aproveitar e mostrar para vocês o meu suprimento. esse é um pote de amendoim, cheio de amendoim. Essa mata, hein? Essa subida mata. Bom, vamos lá turma, mais uma descida na arueira. Tenho que esperar até dar 10 horas da manhã, mas não resisti. Muito tempo esperando, eu não aguento. Segunda descida, 30 na arueira. Nossa, esse topo é agora na minha área. Nossa, o traseiro escorregou muito. Nossa, eu esqueço toda vez como que é essa curva. Nossa, esse grau foi feio. É uma trilha bastante física. E alcancei. Voltei um pouquinho, agora é a seguir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Mais uma, foi maneiro. De volta está caseiro, não sei se eu subo aqui para ver o que tem, que eu nunca fui ali, ou se eu faço outro rolê, ou se eu vou para casa. São 10h03, 27km e 600km, em 1h42. Vamos tentar ver o que tem aqui. Essa trilha aqui é cabulosa. Subiu uma parte dela a pé. Nossa, olha, impossível subir aqui pedalando. Mas eu estou tendo uma ideia de onde isso pode sair. Estamos subindo para uma clara trilha de moto. Ou de bike também, né? Por que não? Se a gente já estiver no topo da Aroeira, eu vou ficar muito feliz. Porque na real, eu não tenho ideia de onde a gente está. Essa trilha para mim é nova. Passei para uma parte da trilha ali. Eu só não sei qual é. Não consegui passar mancha leve. Acho que chegamos na trilha original de novo. Das bikes. Eu acho que voltado aqui vai dar muito ruim. E vocês? Acho que vai dar bom. Tentei suavizar a curva. É, acho que deu bom. Achei que eu ia tombar. Vem e bike aí. Carona! Bom dia, irmão. Bom rolê. O trilha está bem movimentado hoje. Isso é muito legal. Bom dia. Vai lá, irmão. Vai lá. A gente esperava, obrigado. Joga a corda. Opa, tudo era. Bom rolê, irmão. Terceira vez nessa subida. Subir na disciplina. Consegui zerar ela mais uma vez. Vai ser uma vitória muito grande. Podem ver que eu já estou morrendo. É um fergante pra caramba. Consegui caramba. Isso aqui três vezes no dia eu já mato. Pebo que nem eu. Nossa, não é porque eu vim daqui. Olha o visual. Chique, hein? É isso, turma. Uma pequena pausa pra tomar um ar. Olha a vista daqui que maneiro. Bem legal, né? Tamo aí. De 9.29 Gravity. Tá legal o rolê. Então, se você está gostando, já curte. Compartilha, comenta. Ajuda o canal a crescer aí. Os vídeos têm dado poucos visu. Mas eu conto com a ajuda de vocês pra mudar isso. Tamo junto, família. Bora pra terceira descida no Aruera. Nossa, em cima da raiz. Só que sempre quase que posso retenho essa fuma. A corrente da bike caiu. Nossa, esses três soltos são muito bons de me andar. Primeira vez que eu consigo zerar eles assim. Descansada. Tem que ter parado um pouquinho. Ui, achei que a roda ia sair e ela quis mesmo. Quase que eu fiz do chão. Que flow é esse? Quase purei o pneu, eu acho. Ah, não. A traseira tá com tudo esse. Nossa, agora eu vim num flow absurdo. Esse trecho é muito bom. Eu tô bem cansado aí. Não sei se eu vou lá brincar de novo. Esse trecho é muito bom. Dá vontade de não parar. E ficar descendo a trilha o dia inteiro. Nossa, eu tô muito feliz com o rolê de hoje. E eu... Credo. Sou... Sou o Cyclos. Vocês estão... Perdendo a oportunidade de me patrocinar. Brincadeiras à parte. É um sonho. Trabalhar com o ciclismo. E eu vou realizar. Vocês vão ver. Representei bem com a 929 hoje. 30 km, 1 hora e 56. Um rolê muito bom. Bem acertado. Muito divertido. Vou voltar pra casa feliz agora. Então é isso, turma. Mais um rolê finalizado. Deu quase 53 km em... Menos de 2 horas e 50 minutos. Foi bem legal andar na trilha da Arueira. Com a 929 Gravit. Hoje foi bem legal. Consegui acertar bem a trilha. E me andar os saltos. Então acho que foi bem divertido. Espero que vocês tenham gostado também. Curte, comente, compartilhe. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, turma. E a gente se vê no próximo vídeo. 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 Obrigado.